Fala galera, aqui é o Yuri e este é o canal Ytech. Neste vídeo você vai aprender a editar um vídeo no programa Movie Maker. Para quem ainda não tem ele instalado no seu computador, tem um link disponível aqui em cima que eu ensino como se faz para baixar e instalar ele no Windows 10, mas também serve para o Windows 8, 8.1 também. E eu não testei o Windows 11, mas é muito provável que também dê para instalar nessa versão do sistema. Então agora eu vou pedir para vocês clicarem aqui em adicionar vídeos e fotos para que a gente possa pesquisar pelo computador os arquivos que a gente vai colocar aqui no nosso editor de vídeos. No meu caso, os arquivos estão na pasta Downloads, eu vou selecionar todas as fotos e vou clicar aqui em Abrir. Observem que todas as fotos que eu tinha lá na pasta estão agora adicionadas aqui no meu vídeo. Eu posso trocar a ordem se eu querer, só selecionar ele e arrastar para a ordem que eu querer. Por exemplo, troquei a ordem dessa foto aqui. Agora eu vou ensinar vocês a colocar um título nesse vídeo. Eu vou vir aqui onde está escrito Títulos e vou escrever um título para o meu vídeo. Observa que eu cliquei aqui, eu estava nessa parte aqui, então acabou que o título veio aqui depois dessas duas imagens. Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar isso aqui e vou vir aqui para o começo, vou trocar na primeira imagem, agora sim clicar em Título. Pronto, vou colocar assim, vídeo sobre cachorros. Vou clicar aqui para aparecer esse ícone aqui, aparecendo esse ícone a gente consegue arrastar e controlar a posição na tela do nosso título. Vou colocar um efeito nele, aqui nessas opções ele marca Efeitos. Vou colocar esse efeito aqui, mas vocês podem selecionar, clicando aqui, deixa eu voltar, clicando aqui, vocês podem pré-visualizar os diferentes tipos de efeito que tem. Aí vocês escolhem aqueles que vocês acham melhor, eu vou escolher esse daqui mesmo. Em relação ao tamanho do texto, vou clicar aqui, vou clicar aqui para aparecer novamente aqui na tela. Vou selecionar aqui o texto, vocês podem estar modificando o tamanho. O padrão ele vem no tamanho 48, vocês podem colocar um pouco maior ou menor, fica aqui 72. Vamos ver como é que vai ficar, né? Observe que apareceu para mim esses ícones aqui, e quando eu boto o ponteiro do mouse em cima, eu consigo estar configurando aqui na tela a posição do... Posso aumentar, posso ampliar minha caixa de texto, né? E quando aparece esse ícone aqui, eu consigo alterar a posição dele na tela. Então, vou deixar aqui no centro. Então, já temos o título, temos aqui as nossas imagens. Agora, como é que a gente faz para colocar uma transição, né? Entre uma imagem e outra? A gente vai vir aqui em animações, e aqui em transições. Então, observem, ao clicar nesse link aqui, que aparece mais aqui para a gente na tela, a gente tem essas opções aqui, ó, de transições, que a gente pode estar escolhendo para colocar entre uma imagem e outra, né? Então, vou vir aqui, novamente, ó. Antes não apareceu tantas, né? Porque eu tinha clicado em cima do texto, ó. Vou clicar em cima da imagem, né? Da imagem, aqui. Agora sim, vai aumentar a opção para mim aqui. Imagem, aqui, pronto. Agora aumentou a quantidade de opções de transições. Vocês podem clicar em cima para pré-visualizar como é que vai ficar. E aí vocês verificam a transição, que vai ficar melhor no seu vídeo. Eu vou escolher uma por uma, ó. Esse daqui. Vou verificar, ó, essa daqui. Vou colocar essa imagem aqui. E assim a gente vai selecionando, né? E se eu querer aplicar a todos, escolher uma transição e aplicar a todos, tá? Então, essa opção. Só escolher aqui e vir aqui, ó. Aplicar a todos, pronto. Vai ficar a mesma transição em todo o vídeo, ó. Ficar a mesma em todo o vídeo. Ou vocês fazem de forma individual, ou utilizam essa opção ali, aplicar a todos. Nós temos também essa opção aqui, ó. Chamada panorâmica e zoom. É onde vocês observam que a imagem começa a se movimentar, começa a ampliar. Vocês podem escolher qual que é a opção que vocês acham melhor. Ó, essa daqui, por exemplo, ela é automático, né? Ela aplica em todos eles diferentes tipos de efeitos. E essas daqui vocês escolhem de forma individual. Se vocês quiserem, por exemplo, escolher um por um, ó. Eu quero escolher esse aqui nesse. Esse daqui nesse daqui. E assim vocês podem fazer dessa maneira. Ou se preferirem, vocês podem vir aqui, ó. Clicar nesse daqui que é o automático. E clicar em aplicar a todos. Olha só o que vai acontecer. Ele vai aplicar, ó, diferentes tipos de efeitos, né? Em cada imagem, de forma automática. Então, já aplicamos transições. Já aplicamos o efeito panorâmica e zoom. Agora, vamos colocar, então, uma música, né? Vamos vir aqui, novamente, em início. Adicionar música. Aqui, ó, novamente, eu vou na pasta onde é que eu baixei os meus arquivos. No caso, a pasta downloads. E vou dar dois cliques em cima da música que eu quero colocar no meu vídeo. Pronto. A música já é adicionada aqui. Vou dar dois cliques em cima da música. Vou vir aqui, ó, em fade out. O que significa isso? É a forma em que a sua música vai encerrar. Aqui está como nenhum. Eu vou colocar como lento. para que, no final do vídeo, a música comece a reduzir o volume de forma suave. Não vai ter aquela pausa brusca, né? Então, aplicamos aqui esse efeito. Já está tudo certo. Vou vir aqui, novamente, em início. E vou, agora, vir aqui no final do vídeo. Eu vou colocar, agora, um crédito. Vou clicar aqui em crédito. E vou colocar o nome do canal. Ytech. Ytech. Vou pular uma linha. Vídeo sobre cachorros. Observem que aqui, ó, eu estou com o efeito de baixo para cima aplicado. Isso aqui já vem de forma automática. Mas vocês podem estar alterando, ó. Só clicando, não. Só colocando o mouse em cima para pré-visualizar. E, se vocês gostarem, aí sim, cliquem em cima para poder aplicar. Eu vou deixar esse aqui, que já vem para o padrão mesmo. Então, agora, eu vou ensinar vocês a como aumentar a duração do crédito. Eu vou dar dois cliques aqui em cima do plano de fundo. Aqui, a duração, para o padrão, ela vem como 7 segundos. Se vocês quiserem aumentar, é só clicar nessa setinha para baixo. E clicar na duração que vocês desejarem. No caso, aqui, eu vou colocar 15 segundos. Pronto, já aumentou a duração para mim. E se eu querer fazer a mesma coisa lá no título, faço a mesma coisa. Só venho aqui, dou dois cliques em cima do plano de fundo e aumento a duração. Ou também posso diminuir, colocar 5 segundos, por exemplo. Se eu querer fazer com a imagem, a mesma coisa. Dou dois cliques em cima da imagem e venho aqui, ó. Para poder aumentar a duração ou diminuir a duração da imagem. Então, agora, vamos verificar como é que está ficando o nosso vídeo. Vamos pré-visualizar aí. Vamos ver aqui o final, agora com o crédito. E está feita a nossa edição de vídeo. Colocamos ali imagens e colocamos uma música. E além disso, colocamos um título e colocamos um crédito no final. Se vocês quiserem colocar vídeo, é só fazer a mesma coisa. Vem aqui em início e adicionar. Adicionar vídeos e fotos. Vai aparecer para mim também a opção de colocar vídeo. É só clicar ali e fazer a mesma configuração, o mesmo processo. E para salvar o arquivo, após ele ficar pronto, vocês vêm aqui em arquivo, cliquem em salvar, coloquem o mouse em cima de salvar filme. E escolham a definição que vocês acham melhor. Se vocês quiserem um arquivo em HD, só que, claro, vai ficar com um tamanho maior, é só clicar aqui em para monitor de alta definição. Se quiserem um arquivo mais leve, cliquem em para computador ou um mais leve ainda, só que a qualidade vai ficar bem reduzida. É só clicar aqui em para e-mail. Então, eu vou escolher aqui essa opção aqui, para monitor de alta definição. Vai aparecer essa tela onde vocês devem escolher a pasta que vocês querem que o arquivo fique salvo. Coloque o nome no arquivo, que eu vou colocar vídeo sobre cachorros. E agora é só clicar em salvar. Vai aparecer essa tela. Agora é só você agora terminar o processo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço para que clique em gostei, que se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Tchau, obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.